Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para passar uma mensagem de luz, né, nesse momento, dessas equipes de luz. Aqui estamos novamente para outras instruções, né, nesta seara de luz e de construção dos novos seres que serão os propulsores e os semeadores nesta reconstrução chamado planeta Terra. Todos nós chegaremos lá no propósito comum do bem maior. Nós estamos muito felizes nessa etapa inicial desse trabalho imenso e esperançosos por, né, pouco a pouco sensibilizar e trocar o coração de todo mundo nessa escala ainda bem pequena, mas que nós estamos no começo. Já é um começo, né, minha gente? Aos terrenos, às vezes, pode parecer perturbativo, mas para nós aqui do astral é gratificante. A gente vê os terrenos ainda numa pequena massa, né, do jeito de cada um, tentando se movimentar nesse encontro com a sua essência divina. E a gente fica muito feliz porque alguns já começam a cutucar a sua essência divina, né, isso já é uma contribuição dos primeiros semeadores à propagação desta conexão. Seria mais difícil, né, se não fosse isso, seria mais difícil a iluminação. Mas, aos poucos, nós vamos atingindo um padrão melhor energético no planeta, né, nós, a gente reconhece que não é fácil para os seres encarnados aqui, né, porque todos são suscetíveis a esta vibração, e por isso nós, os humanos, né, recebem esta oscilação, né, de forças do bem, de forças, vamos chamar assim, do mal. Mas, mas, nós precisamos ficar focados no melhor para que o melhor realmente influencie cada vez mais, porque as nossas mentes precisam esquecer as coisas negativas. É o momento agora de nós nos vincularmos aos dons, e todos os nossos dons é para que a gente mostre a habilidade para a nossa melhora e para a melhora do planeta Terra. E por isso, nós estamos aqui sempre com o intuito de contribuir de uma certa forma, para que os seres da Terra saiam desse padrão vibracional baixo, né, que ainda tem um pouco no planeta, e vamos dizer, e comece a se erguer através dos pensamentos, através das suas atitudes, né, por isso que, normalmente, a gente está reforçando as orações coletivas nesse exercício verdadeiro de fé, né, para que nesse exercício de fé nós possamos semear o bem para a coletividade. Porque é desta forma, através dessas orações, dessas vibrações melhores, através dos nossos sentimentos e pensamentos bons, nós vamos abrindo a atuação àqueles que têm sensibilidade dos olhos de ver, já confirmam o que estamos a dizer. Nós precisamos começar a, vamos dizer, nos misturar a todos, para que este processo, ou seja, a tarefa de fazer o bem, a gente consiga cada vez mais chegar a tocar todos os corações, né. Com certeza, este padrão vibracional que agora chega no planeta, é o padrão vibracional voltado para o bem, para o melhor. E esses instrutores espirituais de luz estão aqui para nos ajudar, para que a gente desperte e se reforme intimamente, para que nós sejamos capazes de atingir melhores padrões energéticos de vibração. Que nós possamos alcançar frequências superiores dentro daquilo que se consegue ser. E nós, com certeza, temos dentro de nós coisas muito boas. E é o momento de nós construirmos novos tempos, em que todos serão condutores do bem, do amor e da luz. Nós precisamos realmente nos vincular à verdade, ao respeito, ao altruísmo, à gratidão. E olhar sempre tem que estar voltado no bem, principalmente na prática do amor. Nós precisamos enfraquecer o nosso egoísmo, a nossa ilusão do ter. Nós precisamos propagar, disseminar as energias boas, as energias maravilhosas, as energias do bem e do amor. Desta forma, nós vamos perceber que nós não vamos ter mais sintonia no pior. Sintonia naquelas energias densas, porque são essas energias que nos impedem que nós chegamos até o Pai. Claro, nós precisamos de muito amparo, nós precisamos de muita fé, nós precisamos de acreditar no melhor. Que nós possamos sair da distração desta confusão das nossas próprias crenças no negativo. Que a gente possa se curvar diante das nossas emoções e que a gente sempre possa aprender nessas emoções pelo lado positivo, o lado do amor. É claro que nós vamos aprendendo devagar. Por isso que nós precisamos ficar atentos nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. E sempre que as nossas emoções brotarem, que a gente possa colocar inteligência emocional, sermos um pouco tranquilos e darmos um retorno assertivo neste propósito do melhor e do bem. Na nova era que se aproxima, que é a era da regeneração, tudo vai ficar mais calmo, mais tranquilo e nós vamos ter cada vez mais muito amor. Que nesse momento a gente possa edificar o bem, que nós possamos ter a coragem de assumirmos quem nós somos. E se nesse assumir quem nós somos, nós percebemos alguma coisa negativa, que nós possamos transmutar, compreender e entender e ter a coragem de transmutar as coisas para o positivo. Com certeza nós somos capazes de burilar o nosso eu interior. Nós precisamos então, cada vez mais, nos concentrar nas nossas atitudes, nós precisamos ter realmente a verdade da sintonia no melhor. E a gente precisa saber de uma coisa, todo caminho estruturado nos leva ao amor. E nos dá alternativo fácil de sair das armadilhas. Nós precisamos cada vez mais nos observar. Nós precisamos sair dessa crítica. Nós precisamos sair do julgamento. Nós precisamos fazer da nossa vida um alicerce realmente de amor. Então, que nós possamos nos apoiar no poder da oração. Que nós possamos nos alicerçar na virtude da compaixão. Que nós possamos, desta forma, acelerar a nossa transformação dentro de um campo de amor divino. Pois nós somos filhos do divino. Nesse momento, que vocês possam ficar em paz, com muito amor. Vamos ficando por aqui. Namastê. Até a próxima oportunidade, meu gente. Tchau.